Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês cinco biografias que encorajaram muito a minha fé e que eu tenho certeza que podem encorajar a sua fé também. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, tem vlogs, a gente fala sobre vida cristã e sobre muitos outros assuntos. Eu espero que você goste e se sinta muito à vontade. Eu amo biografias, saber ali da história detalhada de alguém que eu admiro ou de repente de uma pessoa desconhecida, mas que teve uma vida muito frutífera, isso sempre me encoraja demais. Quando eu era mais nova, eu não gostava muito de biografia porque eu estava muito nessa de ah, essa pessoa eu já sei que ela morreu ou então eu já sei o que foi que ela fez, pra que eu quero ficar sabendo de detalhes da vida dela? Mas parece que a biografia te aproxima num nível assim que outro tipo de literatura, talvez só um diário, quem sabe, vai te aproximar de um autor. Eu acho muito legal também que conhecendo a vida de alguém, a gente entende muito da obra dessa pessoa. Então eu amo biografias. A primeira que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês foi um marco na minha vida. É um dos livros, dos meus livros preferidos da vida inteira. E é esse livro aqui, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, da Rosária Butterfield. Se você tá aqui no canal há mais tempo, com certeza você já deve ter ouvido falar desse livro. Esse livro é da editora Monergismo. E aqui nós temos a autobiografia dessa autora. Ela era uma professora universitária, bem progressista, sabe? Muito envolvida com movimentos progressistas. Até que ela encontra o verdadeiro evangelho, principalmente por meio da hospitalidade. Eu amo esse livro e gosto de biografias no geral, porque geralmente você vai aprender sobre vários assuntos. Então não é um livro sobre um assunto X. Você vai aprendendo ali com a vida daquela pessoa. E se for uma pessoa que tem algo digno, né, de ser colocado numa biografia, com certeza você vai aprender bastante. Então aqui a gente vê muito sobre conversão, sobre feminilidade, identidade, sabe? Onde está a minha identidade? A gente vê muito a questão da carreira acadêmica dela, como foi que ela se rearranjou profissionalmente depois de se converter. Ela era lésbica, mas aí depois ela se casa com um pastor presbiteriano. A gente vai ver toda essa dinâmica de alguém que não enxergava ali na família tradicional, digamos assim, um modelo a ser seguido. Então você vê ela sendo inserida nesse contexto e cultivando ali, construindo um casamento muito sólido. Então a gente tem muitas lições sobre casamento aqui, sobre maternidade, sobre feminilidade, sobre adoção, porque ela já casou bem tarde, né? Ela tinha uns 40 e poucos anos, então ela não podia mais ter tão facilmente filhos biológicos, né? Eu acredito que nem podia mais. E aí ela adota quatro filhos. A gente tem um pouquinho dessa história dela com a adoção. Então eu aprendi muito sobre adoção lendo esse livro. A gente aprende muito sobre hospitalidade. Então a vida da Rosária é um exemplo, sabe? E mais do que saber sobre a vida dela, a gente tem vislumbres ali de quem Deus é. A gente vai vendo esses diversos ângulos do nosso Deus e isso é maravilhoso e certamente vai encorajar bastante a sua fé. A próxima biografia que eu tenho aqui é bem interessante, é essa daqui. Aqui eu tenho a versão em inglês porque eu li a versão em português em e-book, mas o Pedro tem essa versão aqui. A capa é inclusive bem parecida, na verdade eu acho que é igualzinha. É uma biografia de Santo Agostinho, escrita pelo James K.A. Smith. O nome dela é Na Estrada com Agostinho. Vou deixar a foto aqui da biografia em português. Ela saiu aqui no Brasil pela Thomas Nelson. Eu acho essa capa muito bonita e essa versão em inglês tem uma jacket, né? O livro mesmo é assim. Eu gosto demais dessa edição. É todo nesse estilo de mapa porque a ideia desse livro não é ser uma biografia convencional que você tem ali o começo da vida, o meio e o final da vida, trajetória, carreira, etc. O autor pega aqui vários temas e ele vai te levar por um passeio tendo Agostinho, a vida de Agostinho como guia. Então é bem interessante. Ele é bem filosófico, sabe? Tem uma pegada bem filosófica porque o James Smith é um filósofo. Então o começo eu achei bem puxado. Ele fala muito de existencialismo. Ele fala, o autor, né? O James Smith fala muito da carreira acadêmica dele, como foi que ele começou a estudar Agostinho, como foi que ele teve esse contato com esse pai da igreja pela primeira vez. Então esse começo eu achei puxado. Eu que não tenho tanta leitura assim em filosofia, achei puxado. Mas nós temos muitos marcos aqui da vida de Agostinho, principalmente essa questão do coração inquieto, que está buscando descanso em Deus, né? A famosa frase de Agostinho aí que diz Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto em ti não achar descanso, enquanto em ti não repousar. Então essa é bem a tônica desse livro aqui, mas ele vai falar sobre esses assuntos sempre dando muitos dados biográficos da vida de Agostinho. Isso aí eu achei muito legal. Então desde antes da conversão, passa ali pela mãe de Agostinho, que orou muito pela conversão de seu filho, os primeiros anos de fé, os principais temas que cativaram ali Agostinho. Então isso é bem interessante. Eu gostei muito dessa biografia. Foi uma leitura desafiadora. Mas assim, se você gosta de Agostinho, se você gosta um pouquinho de filosofia, se você gosta aí da pegada dos livros do James Smith, você vai gostar dessa biografia aqui também. Ah, esqueci de falar uma coisa. Esse livro parece, pode parecer algo distante, né? A vida de Agostinho, Agostinho falando de coisas lá do tempo dele, mas é muito interessante porque o autor faz muitas pontes com o nosso tempo, com o nosso tempo de pessoas inquietas, perdidas na vida. Ele, inclusive, usa vários exemplos da cultura pop. Ele fala de vários filmes. Eu lembro que ele falou muito de Lady Bird. Eu gosto muito desse filme, assisti com o Pedro. E ele faz vários paralelos, várias conexões, dizendo que não importa o tempo, né? Nós somos esses corações perdidos, enquanto nós não encontramos descanso em Deus. Então é um livro bem interessante. Parece distante, mas ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Outro livro que eu não poderia deixar de citar aqui, definitivamente, é o Surpreendido pela Alegria, do C.S. Lewis. Eu amo demais esse livro. É a autobiografia do Lewis. E aqui nós temos uma narrativa que vai desde a infância dele, ali nos primeiros anos, todo aquele contato dele com a leitura, com as histórias. A infância dele vivendo numa casa muito alegre, rodeada de livros. Ele tinha no seu irmão o seu melhor amigo. Então ele vivia uma infância muito feliz, muito boa mesmo. Mas aí a mãe dele morre. Então ele tem esse primeiro contato com o sofrimento. E aí nós temos toda a trajetória do Lewis adolescente, do Lewis saindo, se distanciando da fé cristã. O livro encerra um passo antes dele se converter. A gente vai ver no final que ele não chega a se converter, mas ele estava sendo despertado para a alegria suprema, para a fonte de toda alegria. E o que eu amo nessa biografia, além do fato de eu amar C.S. Lewis, dele ser o meu autor preferido, o que eu amo nessa biografia é que realmente o título dela, Surpreendido pela Alegria, tem muito a ver com o assunto, sabe? Porque nós vemos aqui que o Lewis, desde criança, mesmo nos seus momentos como ateu, ele teve muitos vislumbres dessa alegria. Ele sabia que existia algo mais, que ele podia encontrar deleite em muitas coisas. E ele sempre buscou a origem, a fonte dessa alegria. E aí, né, quando ele está um passo antes da conversão, e quando ele de fato se converte, a gente vê um Lewis que realmente encontrou a fonte de toda essa alegria. Eu acho que esse é um dos meus temas preferidos em C.S. Lewis, a busca pela alegria. E como nós podemos ver vislumbres desse Deus cheio de vida, cheio de amor em si mesmo, que transborda alegria e amor em si mesmo, nós podemos ver esses raios em muitas coisas, né? E nós podemos rastrear esses raios até a fonte. E a fonte desses raios de alegria e amor é o próprio Deus. O Lewis entendeu isso e a conversão dele se deu toda em torno dessa dinâmica e eu acho isso incrível. E aí, gente, eu vou dar uma roubadinha, porque eu quero indicar outro livro do C.S. Lewis, outra biografia dele, dessa vez não uma autobiografia, mas uma biografia escrita pelo Alistair McGrath, do Ateísmo às Terras de Nárnia. Esse livro é incrível. Eu li esse livro há muitos anos atrás, mas eu não tenho o livro, né? Eu li emprestado. Ele é incrível porque a autobiografia do Lewis, ela tem bem essa perspectiva dos vislumbres da alegria, mas ele não se preocupa em te dar detalhes, assim, de quando isso aconteceu, como foi exatamente que as coisas aconteceram. Mas o Alistair McGrath, ele faz um trabalho, assim, sensacional. A biografia é baseada nas cartas que o próprio Lewis trocava, então você tem ali relatos em primeira mão, né? Não do Lewis, mas das cartas que ele escreveu e que ele trocou com as pessoas. Então, eu diria que Surpreendido pela Alegria e do Ateísmo, As Terras de Nárnia são aí uma dobradinha pra você que quer conhecer mais a vida e a obra desse autor tão amado. Será que eu posso dar mais uma roubadinha? Se você gosta muito de Lewis e lê em inglês, tem uma biografia que eu não li ainda, que eu vou usá-la no meu TCC, assim que eu voltar pra faculdade. Essa biografia do George Marsden, ele é um historiador, ele escreveu, inclusive, uma biografia do Jonathan Edwards, e é uma biografia só de cristianismo pura e simples. Não é uma biografia de Lewis. É uma biografia, tudo isso aqui, ó, só de cristianismo pura e simples. Então, isso aqui, ó, se você ama muito Lewis e quer, né, saber ali um pouquinho do contexto de cristianismo pura e simples e sabe inglês, essa aqui é uma boa pedida pra você. O Pedro importou esse livro pra mim, comprou esse livro pra mim, e eu tô esperando um tempinho aí pra poder lê-lo, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Uma biografia que eu li bem recentemente, eu até conversei com vocês aqui sobre ela, foi essa, Mulheres Fieis e Cedores Maravilhoso, que não é apenas uma biografia, são cinco biografias curtas de cinco mulheres de Deus que eu não conhecia, mas são missionárias, mães, donas de casa, mulheres que foram usadas tremendamente por Deus em áreas diferentes, em países diferentes, em épocas diferentes. E o interessante dessa história é porque você vê mulheres aqui muito simples, tanto que o título desse livro seria Mulheres Simples e Cedores Maravilhoso, só que a Noelle Piper, que é a autora, esposa do John Piper, o John Piper disse que achou que seria melhor mudar o título do livro, sabe? Mas a ideia original dela era colocar o título como Mulheres Simples. E você vê que são realmente mulheres assim, comuns, mulheres como você e eu, que foram usadas por Deus tremendamente e fizeram coisas maravilhosas. Então nós temos a história aqui, por exemplo, de uma mulher chamada Gladys alguma coisa, o sobrenome dela é bem esquisito, que era uma inglesa e ela foi pra China, ela tinha sido recusada por várias agências missionárias, ela não tinha muita instrução, ela estudou assim, até o comecinho da escola secundária, porque ela não tinha muito jeito com os estudos, e ela simplesmente se mandou pra China, trabalhou para pagar a sua passagem para a China, que era caríssima, e já no meio, na viagem teve tanto perrengue, porque ela só sabia falar inglês, gente, e ela passou pela Rússia, tentaram prender ela na Rússia, na China, ela passou por mil perrengues, não sabia falar chinês, não tinha pessoas lá, ela não foi amparada por uma agência missionária, né? Então, foi uma mulher assim, que passou por tanto perrengue, tanta coisa, sabe? E foi tremendamente usada por Deus, porque ela sabia que ela tinha um Deus maravilhoso, sabe? E assim, todas as outras mulheres que nós encontramos aqui, nessa coleção de biografias da Noel Piper, então eu indico muito, se você quer ter aí contato com várias biografias de uma vez, eu super te recomendo essa aqui. Tem um livro maravilhoso que não é necessariamente uma biografia, mas ele conta a história de uma família, e eu acho que tem traços muito biográficos, né? Esses traços históricos que eu acho muito legais, mas ele tem muito estilo desse livro da Rosária Butterfield, por exemplo, que ela vai contando a história da família e vai te dando muitas lições. É o livro O que é uma família? Eu li ele no Kingdom Unlimited também, em e-book, então não tem o físico aqui. Nesse livro, a Edith Schaefer, esposa do Francis Schaefer, conta várias histórias da família dela. Ela vai pegar assuntos, né? Ela vai dizer o que é uma família. Uma família é um museu que guarda memórias. Uma família é um hospital, uma família é um abrigo. Então ela vai dizendo várias coisas sobre família e vai fazendo isso a partir da própria experiência. E eu acho que esse é o diferencial desse tipo de aspecto biográfico, sabe? De um livro que eu acho fantástico. Então, ela vai narrando histórias da própria família e você é muito mais encorajado por isso. Ela poderia só dizer uma família é isso, uma família é aquilo e falar sobre o que é uma família, né? Mas aí quando ela narra isso a partir da própria experiência, eu acho que dá uma robustez, sabe? E como eu falei lá no início, isso te aproxima do assunto que está sendo tratado ali, né? Então parece que ela está te ensinando e você sente uma vontade vontade de estar ali com ela e também de construir a sua própria família, sabe? E nem vou dizer que dá vontade de reproduzir exatamente os comportamentos, os costumes da família dela. Mas dá vontade de você mesmo criar os seus próprios costumes, as suas próprias tradições. E eu acho que isso é incrível. Inclusive é um baita livro para quem está se preparando para casar, para quem está no começo do casamento, na verdade para todo mundo, né? Eu estou aqui indicando para todo mundo. É um baita de um livro e você sente essa vontade de, nossa, eu vou pensar intencionalmente em como é que eu estou construindo dia a dia a minha família. Então, não é um livro de grandes feitos, mas é a história de uma família, né? Não vou dizer que é uma família muito comum, não, né? Porque uma família que tinha Francis Elie Schaefer não era uma família comum, mas é uma história, assim, muito encorajadora de fatos, de acontecimentos, sim, muito comuns. De gente ficando doente, de menino quebrando o braço, de gente brigando, de festas de família. Então, são histórias muito comuns que você vai se identificar e vai ser muito inspirado e encorajado, eu tenho certeza. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Me contem aqui embaixo se vocês gostam de biografias e quais são as biografias preferidas de vocês. Eu vou amar trocar essa figurinha aí com vocês nos comentários. Até o próximo vídeo. Lembrando que todos os links estarão aqui no box de inscrições. Comprando esses livros ou qualquer outra coisa lá pela Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Até a próxima. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho